Boa tarde, pessoal. É meu primeiro vídeo, ainda não tô acostumada, né? Meu primeiro vídeo é assim, né? Me apresentando pra vocês aqui. Eu não tô ainda acostumada, né? Com isso. Então, se eu não estiver olhando direito assim, né? Pra câmera, pra vocês. Que vocês me perdoem, né? Porque ao longo, assim, do vídeo, a gente vai se consertando, vai entendendo mais as coisas. Mas eu vim aqui falar pra vocês. Boa tarde, né? Que agora são quase duas horas da tarde. Eu vim me apresentar pra vocês. O meu nome é Rosane Santos de Souza. Brito, agora, até porque casei, né? Tenho sete meses, né? De casada. Então, entra o brito, agora, do esposo, né? Eu tenho 36 anos de idade. Sim, não para, mas eu tenho 37 anos de idade. Eu moro em Nilópolis, Rei de Janeiro, Baixada Fluminense, né? Município de Nilópolis. Eu moro aqui praticamente há 36 anos, né? Vou fazer 37 em janeiro. Eu moro aqui desde que eu nasci, né? Eu sou casada, como eu já falei, né? E tenho três filhos. Tenho três crianças, né? Criança, sim, né? Porque pra gente um homem sempre é criança. Mas eu tenho um rapaz, né? Meu primogênito, Felipe, tem 19 anos. O Gabriel, que tem 12 aninhos, né? Meu filho do meio. E a Rebeca, que tem três aninhos, né? A Rebeca, o Senhor, nos deu, né? Como um presente dele, né? Pra nossa família, pra nossa casa, pra mim, né? E eu só tenho que agradecer. Então, pessoal, eu vim falar aqui, né? Nesse primeiro vídeo. Eu estou me apresentando a vocês e vim dizer a vocês que eu sou muito tímida, né? Durante muitos anos, né? Tenho vontade, sempre tive vontade de estar fazendo vídeo pro canal, né? Assim, eu já pensei várias vezes de fazer, né? Mas eu sou muito tímida. Eu tinha medo, né? Da reação das pessoas, né? Que algumas pessoas me conhecem, assim, só de vista. E de saber, né? A situação que a gente vive aqui, né? Em casa, né? Alguns vizinhos nossos já veem a nossa situação, né? Mas tudo pra honra e glória do Senhor. Eu acabei pedindo a Deus, né? Pra tirar vergonha de mim. Pra que eu viesse, né? Pra as câmeras, pro YouTube, né? Passar pra plataforma, né? Mas eu tô fazendo mais isso mesmo pra mostrar meu dia a dia. Pra mostrar pra vocês a vida de uma mulher cristã. Eu tenho quatro anos de evangélica, de cristão. Eu me batizei, tem quatro aninhos, né? Sou nova convertida, né? Mas com muitas experiências com Deus, tá bom? Que ao longo do tempo eu posso até estar contando algumas experiências pra vocês. Então, eu quero mais gravar esse vídeo pra testificar, né? O Senhor colocou no meu coração. A mim tá gravando esses vídeos pra testificar como o Senhor é fiel na nossa vida, né? Como ele tem sido fiel na minha vida. Ele pode ser... Ele é fiel também na vida de cada um de nós. Basta a gente se colocar à disposição. Abrir a porta do nosso coração pra Deus. Pra ele movimentar nas nossas vidas. Então, esse é o início de um projeto maravilhoso na minha vida. Eu creio, entendeu? Que Deus vai me dar força pra estar continuando. Vou passar o melhor pra vocês. E, primordialmente, no meu coração, eu quero colocar aqui pra você que Deus é fiel. Que Deus faz. Deus não esquece de nenhum dos seus. As promessas do Senhor não caem por terra. Entendeu? Ele tem sido fiel pra cumprir na minha vida. E vai ser fiel pra cumprir na vida de vocês também. Tá bom, amadas? Basta você crer, entendeu? E não duvidar do Senhor. No intuito do vídeo que eu tô fazendo, pra mostrar a realidade, a verdade. Porque a gente vê, né, diariamente vídeos aí que pessoas contam mentira, né? Que vivem uma vida que ferve de conta, né? Aqui eu quero contar a verdade, o meu dia a dia pra vocês. Mostrar a realidade da minha casa. Vocês já viram, vocês vão ver os vlogs, né, da minha casa aqui. A rotina. Você vai ver o início, né, de coisas que Deus tem mandado. Tem colocado no meu coração pra mim, tá realizando. E juntinho com vocês, vocês vão poder olhar, observar e ver, né? Passo a passo, né, as coisas que Deus coloca no nosso coração pra gente realizar. E pra você que pensa, né, que é o fim, que a idade já chegou, né? Que não tem mais jeito em algumas situações. Que muitas das vezes, né, nossa mente nos prende, né, a pensar que não dá mais. Que já era. Que a situação não vai mudar. Então eu vim nesse vídeo mostrar pra mulheres, né, pra pessoas, né, homens e mulheres. Que tem jeito sim. Que Deus faz, né, a nossa vida. Nossa vida, ela começa de um jeito assim, né, que a gente não sabe, né, Deus pega, né, o necessitado, Deus pega aquele desprezado, os desprezível, né, pra fazer uma grande obra. Então aqui eu venho colocar pra vocês a verdade, o dia a dia, entendeu? Sem mentiras, sem invenção. É aquilo que eu vivo, o que eu tenho, entendeu? É o que eu posso tá fazendo, o que a gente vai fazer. As providências também, né, que Deus coloca assim, nos dá providencial o melhor pra nós, né, pros filhos, pras filhas dele. Então eu vim aqui mostrar pra vocês como acreditar, né, acreditar, crer que tudo é possível, né. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Então eu quero que você não perca a esperança, que você continue crendo, porque Deus, ele é fiel pra cumprir tudo aquilo que ele diz, que vai fazer nas nossas vidas. Então assim como eu, né, se você também tem um sonho de estar realizando algo, né, que se perdeu, que foi perdido, que você pensava que não tinha mais jeito. Então eu te convido a estar aqui no meu vídeo, né, humildemente. Aqui você vai ver verdades, né, nada de invenção, vai ver o meu dia a dia e da minha família. Tá bom? Tá bom? Então aqui eu deixo a minha mensagem, o meu boa tarde pra vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Rica e abundantemente. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau.